Salve galera, aqui é o Glox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox Mais uma vez aqui com o Blox Roots, esse jogo incrível Que todo dia tem mais de 10 mil pessoas jogando Cara, eu fico impressionado como esse jogo tá enraizado no Roblox Tá, mano, todo dia tem um monte de gente, isso é incrível Eu acho isso muito louco, tá ligado? O jogo passa meses sem atualizar, passa, sei lá, anos sem atualizar Mentira, anos nunca passou sem atualizar Mas cara, muitos meses já se foram O jogo não atualiza e a galera fica firme e forte Isso não acontece com todo jogo de Roblox, não Não acontece com quase nenhum jogo de One Piece A galera tá firme e forte nisso aqui, cara O jogo é bom, o jogo é bom, não tem como negar É o seguinte pessoal, nesse vídeo aqui eu vim mostrar pra vocês sobre Na verdade eu vim comentar com vocês sobre como que a gente vai fazer Pra conseguir o Awakening da Tremor e da Ice Sim, pra você que não sabe, foi confirmado alguns dias atrás pelos próprios desenvolvedores do Blox Roots Que vai ter o Awakening, o despertar da Ice e da Tremor E é aquilo, se você vai ter o despertar da Tremor e da Ice Você pode ter certeza que também vai ser possível o despertar da String Que é a fruta do Doflamingo, o próprio boss do Doflamingo aqui no Novo Mundo Consegue despertar a fruta dele Então mano, tecnicamente a gente já tem 3 frutas com... A gente vai ter 3 frutas com despertar no game, né? Assim, o Doflamingo não é confirmado Mas a gente já consegue interpretar que sim Porque tem no jogo já uma configuração, um plugin Ou sei lá o que eles fazem aí Com esses códigos, né mano? Informando, ó, despertar da fruta do Doflamingo Despertar da String, faz isso Então mano, é só eles liberarem pro player E já era Mas a gente vai ter que esperar E é o seguinte, como vocês sabem Despertar uma outra versão, né? Porque, o que eu quero dizer com outra versão Então, por exemplo, Saber V2 E Ouro V2 Sei lá, coisas V2, né? Essas atualizações que tem no item Na ferramenta, na espada E tudo mais Vai ter pra fruta No caso, despertar E é aquela parada Como que a gente vai fazer pra liberar? Porque tem várias formas de se pensar, né? Tem várias formas de imaginar Como que vai ser possível Talvez venha de uma maneira fácil Talvez venha de uma maneira difícil, mano E hoje, a gente vai comentar sobre isso E eu peço que você No final do vídeo Comente aí embaixo o que você acha Beleza? Que eu vou estar lendo Quero saber Eu gosto de ler a teoria de vocês Já teve gente que comentou Coisas que aconteceram de verdade No game Beleza? Então, comenta aí Que eu quero saber E se eu achar interessante Eu vou dar um coraçãozinho Então faz um negócio elaborado E bonitamente Que eu vou estar lendo E o que eu gostar Eu vou dar coraçãozinho Beleza? Bom, antes de começar a falar Sobre isso Sobre o despertar das frutas Eu conto com o seu like Conto com a sua inscrição Que é muito importante A gente tá pra meta De chegar a 40 mil inscritos Então rumo a 36 Depois 37 Depois 38 Depois 39 E 40 mil Então se inscreve Que você vai me ajudar Muito Outra coisa Me segue em todas as redes sociais E não esquece Que aí na descrição Tem o link Do meu grupo no Roblox Entra lá Vira membro A gente tá rumo A mil membros Lá no grupo E se você puder E quiser me ajudar Mais ainda Compra uma camisa Lá na loja Beleza? É baratinho Tipo com 3 reais Você compra a camisa Através do Robux Você compra o Robux Você compra a camisa Ainda sobra um Robux Então vai me ajudar Pra caramba Você não tem noção Com dinheiro Eu vou comprar servidores VIP E vou liberar Pra geral Poder jogar Belezinha? Bom É o seguinte Como eu tava falando Algumas espadas aqui Tem né As suas versões Outras versões A V1 E a V2 No caso a V1 É a forma base A versão base Que a gente já consegue Comprando Depois tem a V2 A Saber Tem a V2 Que a gente consegue Derrotando alguém Com o Saber E a gente precisa Ter uma quantia de bounty Um negócio desse Tem que ser aqui no novo Na verdade Não tem que ser aqui No novo mundo Pode ser lá No velho mundo também Na Grand Line Tem a Ioro V2 Que é o mó perrengue Pra você atualizar Você tem que fazer Um monte de quest Falar com os bichos esquisitos Beleza? Então mano A primeira possibilidade Que comentaram Pra ter O revamp Eu tô com o revamp Na cabeça mano Pra gente poder Ter o despertar De uma fruta Seja ela qual for É tendo maestria Máxima A primeira possibilidade É essa Maestria Em 600 Assim Na minha opinião Na minha cabeça Isso faz sentido Porque pra você Ter o despertar De algo De alguma fruta Você precisa ter o que? 100% de domínio Sobre ela Sabe? Você tem que conseguir Fazer Coisas Que Pelo padrão Da fruta Você não iria conseguir fazer É que nem o Luffy Com a Gomu Gomu no Mi Lá com A segunda marcha A terceira marcha E a quarta marcha Tá ligado? O padrão Da Gomu Gomu no Mi É o que? A fruta da borracha Você ficar imune A tiros Você não se machucar Caindo de algum lugar alto Você tomando um soco Sem raquim No sentidor Já que você é feito De borracha E vai amortecer O impacto E coisas do tipo Ninguém nunca ia imaginar Que o Luffy ia conseguir Encher os seus músculos De ar E conseguir Mano Ou acelerar Os batimentos cardíacos E poder Fazer coisa Do que ele faz Fica mais forte Então A primeira lógica É essa Você conseguir Ter a maestria Máxima De uma fruta Assim Faz sentido Mas eu acho Que daria muito Trampo Tá ligado? Eu acho que daria muito Trampo Mas Como eu disse Faz sentido Por quê? Porque no vídeo Deu pra ver lá Que a maestria deles Já estava Máxima Beleza? Mas a gente não sabe Nos vídeos Que foram Que eles lançaram No grupo Beleza? E eu fiz um vídeo Sobre isso também Então vai estar Aí em cima no card Não sei se eu já falei disso Não lembro agora Provavelmente já falei Mas vai estar Em cima no card Pra você assistir Eu botei lá tudo certinho E nesse vídeo Dá pra ver Que a maestria Tanto da Quake Da Tremor Ou da Ice Estava já No máximo Daí a gente vem a dúvida Tá no máximo Porque eles querem Ficar no máximo Já que são desenvolvedores Ou tá no máximo Porque é O requisito Você ter ela no máximo Pra conseguir Liberar Seja como foi Eu vou tentar depois Em breve Começar a upar ela Beleza? Uma outra alternativa Também É em relação A maestria Tem muita gente Comentando que Não vai ser Com o level máximo Mas vai ser Uma quantia alta Sei lá 400 de maestria Bom Pro Quake É complicado Porque É 150 Daí a galera Para de dar valor A upar ela Depois que chega No 150 Pelo menos Eu fiz isso Com várias frutas Eu alcancei Todos os ataques Eu não fiquei Com aquela ambição De upar Beleza? Mas pode ser Que não precise Ficar com 600 Já que 600 Vai dar um trampo Do caramba Mas você precisa Sei lá De 500 450 400 Nunca Se sabe Beleza? E eu prefiro Dessa forma Uma outra forma Também É a seguinte A gente precisar Derrotar Algum novo Boss Que possua Um despertar Ou fazer Uma Quest Um puzzle Eu acho Que quest É um pouco Diferente De puzzle Porque puzzle É tipo Charada Você tem que ir lá Quebrar a cabeça É tipo Para você conseguir A saber Tem que ir em uma ilha Fazer tal coisa Falar com tal personagem E ir lá E cá Isso é um puzzle A quest É só você pegar A missão ali Derrotar o boss Completou a quest Manja Assim Várias pessoas comentaram Também sobre quest A gente fazer uma quest Liberal Uma quest secreta E é o que Tá incluso Aqui Por isso que eu vim Pra cá Se não me engano É aqui Fazer uma quest Com esse cara Cadê? Cadê? Aqui Com esse cara aqui De novo Tá ligado? Esse bichão esquisito Aqui When Locktold É com ele Que a gente consegue A versão V2 Da nossa Da nossa raça Deixa eu falar com ele Aqui pra ver O que acontece Mano Quem sabe A gente tem que falar Com ele várias vezes Eu não sei Mano É complicado A gente fala com ele Aqui ó E não acontece É nada Mano Não acontece É nada Falando com ele Aqui Não tem muito O que falar Mas talvez A gente precisa Vim aqui E falar com uma quest Pegar uma quest Com ele Quem sabe Ter que voltar Pra Grand Line E falar com esse XY ainda Que tem lá Na Na ilha de gelo Coisas assim Ou Um puzzle Assim Acho que isso aqui Tá mais pra puzzle Tem que a gente precisa Ir lá Voltar E coisa do tipo Tá mais pra um puzzle Questão de quest Seria Sei lá No novo mundo Agora vindo aí É Ter um boss De algum NPC Com o despertar Quem sabe Um boss secreto Do Barba Branca Ou um boss secreto Do Aoki Na Em um Holy Cake Nunca se sabe E você precisa Derrotar eles Eles vão estar Utilizando a fruta Despertada E assim que você Conseguir derrotar Com a própria Fruta A fruta que você Quer despertar No caso A Ice Ou o Tremor Você vai lá E consegue O despertar Você pode fazer isso Pra derrotar O Barba Branca Pra conseguir O awakening Da Quake Derrotar um boss Da Alokish Pra conseguir O awakening Da Ice E caso venha Da String Derrotar O próprio Do Flamingo Talvez esse Seja o mais Fácil Alguma coisa Envolvendo A área De treinamento Que foi vazada Que a gente vai Conseguir acessar Pela ilha De dinossauro Não De zumbi Ali E como vocês Sabem A gente Passando Pela 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 Porta A gente É levado Pra uns Pilares Parece que Lá é uma Área de treinamento De administrador Quem sabe Não seja lá Que a gente Vai conseguir Tem um boss Lá A gente Treine Lá Pra conseguir Liberar O awakening Da fruta Cara Essas Possibilidades São bem Interessantes Acho bem Válido Ok E comenta aí Qual é a possibilidade Mais válida Pra você O que você Acha Se você Discorda Comenta Se você Concorda Comenta Se você Tem Algum Ponto de Vista Diferente Comenta E também Vai ser Interessante De saber Beleza Mas bom É isso aí Eu espero que você tenha curtido esse vídeo Se curtiu Já sabe Deixa o like Se inscreve Eu tô nessa Valeu Falou E fui